Cerca de 1.300 moradores foram evacuados nos locais atingidos pela fumaça provocada pela atividade vulcânica do Monte Semeru, na Indonésia. Sobe o número de vítimas fatais nesse domingo. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais uma atualização sobre a situação na ilha de Java, na Indonésia, após a explosão do Monte Semeru. O vulcão Semeru, localizado na ilha de Java, entrou em erupção nesse sábado, dia 4. Subiu para 14 o número de vítimas fatais. O número de feridos chegou a 56, segundo informações das autoridades locais. Cerca de 1.300 moradores foram evacuados nos locais atingidos pela fumaça vulcânica. Nas imagens, é possível ver o tamanho da destruição causada pelo que está sendo chamado de tsunami de cinzas. O vulcão Semeru já tinha dado sinais de atividades há alguns meses e agora explodiu com toda a força. A fumaça expelida do seu cume era de 3.000 metros de altura normalmente. Porém, nesse sábado, a explosão gerou fumaça que chegou a 15.000 metros de altura, interrompendo o tráfego aéreo sobre a região, pois ultrapassou a altitude de cruzeiro, que é de 10.000 metros. O que também chama a atenção é a grande quantidade de cinzas expelidas pelo vulcão. A área afetada é enorme. Casas desabaram e várias pessoas ficaram feridas. O medo e correria tomou conta da ilha na hora da explosão. O número de vítimas fatais ainda pode aumentar, pois existem algumas pessoas desaparecidas. Bem pessoal, mais uma catástrofe envolvendo vulcões está em andamento. Atualmente no mundo, existem mais de 1.500 vulcões ativos, sendo que 130 desses estão localizados na Indonésia, como é o caso do vulcão Monte Semeru. Vamos ficar de olho nas notícias. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus